Música Bora rapaziadinha, nunca perdi de Laila mano Mano, fiquei sabendo que a Laila tá meta rapaziada Me falaram aí que a Laila tá meta, não é meme tá Não é meme, e olha como a gente já tá já Olha como ele vem, olha como ele vem Olha o garoto in como que vem rapaziada Ok, o bichinho já tá apanhando já logo cedo velho De colaborar aí, vocês não podem ficar me gancando não também né Facilita a minha vida, pô Toma, Tecão, vou ficar esperto Cara, eu não me vejo sendo solado pelo in antes do level 4 Talvez depois do level 4 ele combate certinho Pá Talvez me sole com eliminar ainda Nossa Caraca, mas agora foi o Kumbas né Ok Vou ficar recuado por causa do Alpha né Olha o Alpha ali Não vou ser bundão Ficar muito avançada né Ó, alguém tá com alguma coisa ali ó Eu acho que é o Alpha É ele mesmo Hummm Quase Pior que ele Esse Alpha ele foi bem Bater né Ele ameaçou que ia lá ajudar os caras E voltou em mim Ui cara Com medo do time dos caras mano Só esse Franco não me defende não aqui Tem level 4 ele tá Não pegou level 4 Acho que ele perdeu o Minion né Menos mal Mano, tem que olhar muito Cara, o ruim da Gold É que você tem que olhar muito o mapa Tipo, na Jungle eu olho o mapa Mas tipo assim, na Gold é Três vezes mais, tá ligado Ok E no Kizu tá Ainda bem Será que ele errou Ele upou errado? Sem flash cara Sem flash embaçado Ficar aqui só pra pegar informação né Ó, o Kufra por ali Ok O problema é o Alpha né Só o Alpha e o Win já me mata já O Laila não precisa de muito né Nossa, quase solei rapaziada Tá, Jump O Win tá passando mal Pra Lailinha do pai, tá Tá, agora o Franco level 4 Me garanta um pouco Quase a ult dele né Ó, o Alpha tá blue mano Ele vai querer virar aqui depois Pesci voz do vento Pode ajudar os caras ali Ei Raria, salve Ei Júlio Good afternoon Ah que você tava louco quando disse isso Ai que porra velho Cara, é engraçado Todo, toda, todo personagem que eu ulto de in consegue sair no flash E eu não consigo sair no flash Caralho, eu sou Eu sou Porra, não sei o que eu sou velho Vai tomar no cú mano Ok, bora fazer garras de rar velho Ui, mas eu cancelei ele Mano Ah velho, não dá Mano, assim não dá Rapaziada Que isso cara Mano Cara Caralho, só não funciona comigo essas porra velho Porra Quantas vezes eu já fui cancelado por Laila com essa porra desse stunzinho dela velho Agora eu não cancelei o win Legal Vou abandonar nele mano Não dá Quantas vezes mano A Laila usava esse stunzinho me cancelar embaixo da torre velho Agora comigo não funciona essa porra Bizarro Nosso torre foi destruído Nosso torre foi destruído Nunca que o meu win faz aquilo ali Ia ser cancelado pela 1 da Laila O cara esmaiou em choque de roubar E aí Barcelos Laila é meta por Oh Mano Mano, isso não existe rapaziada Isso não existe cara Porra Caralho cara É pra cancelar essa porra da 2 da Laila mano Por que não que tá cancelando velho Aí o stun Cancelou Não, o win do cara não cancela mano O win do cara Incancelável mano Bizarro velho What the fuck mano E resultou Ele é em especial Olha isso cara Que foda não tem como O cara não é cancelado Deram um buff secreto no win Não tô sabendo Ok Ok Pai tá batendo hein O MS indo pra casa do caralho Mano, ainda não tô entendendo esse lance do win não ser cancelado cara Buff secreto no win não é cancelado Buff secreto no win, eu não tô sabendo E corte, salve mano Buenas tardes Buenas tardes good after no patch E eu bruxo que tá de Laila mano Porque eu tenho Problema velho Ok Ah tá, mano o win tá me esperando alguma moita aí velho Eu vou ficar quietinho aqui Sou besta Eu vou ficar quietinho Eu vou ficar quietinho Eu vou ficar quietinho No quase tomei Mano Ok Não, Franco Crazy, crazy, crazy Cara é full maluco Os long levando tudo lá Bicho, mais um item Os caras tentando acertar o link na parede Nem sei o que eu faço agora Ó o Kufra se esticando todo ali pra pular Tá doido Nossa, o dano do pai Mano, posicionamento é tudo né mano Pode ver, eu fico só em lugar tipo difícil O cara me pegar aqui Aí você quer aquelas Laila doida E faz front de Laila, tá ligado Porra, a Laila já é um boneco lixo Aí tu faz front de Laila, meu parceiro Isso quer o que? Win tava por aqui, mano E aí Twig, salve mano Caralho, sumiu o Ling Calculou errado aí Pô, matei um ali, nem vi Hum, tomei Primeiro stun que eu tomo Ai, filha da puta Amor meu Manic, caralho Caralho, seu gorducho, mano Dei flash e usei moon Pai tava como? Doidinho pra fazer o Manic Tô com medo Agora eu tô sem nada, velho Eu tô suave Vou ficar vacilando ali nada Sou besta Ah lá, Laila Ok Sabia quem tava ali, mano Sabe quando você sente, tá ligado Roubei também, que se foda Roubaram meu Manic e eu roubo o de vocês também Mano, noção de jogo é tudo, né rapaziada Tipo, ó, sou um merda com esse boneco aqui O boneco é um merda Eu não sei jogar isso aqui Mas tenho noção de jogo Então, tipo Não fiquei Nos momentos mais importantes Não fiquei morrendo igual imbecil, tá ligado Olha lá, acabou o jogo Nós Fala da Lailinha do pai aí, pô Meu amigo Didi Didi Só com noção de jogo, tá rapaziada E Klebinho vai de ban Mamaco